Boa noite, povo lindo do canal! Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um refogado com mamão verde, gente. É uma delícia e é muito simples e fácil de fazer. E antes de mais nada, pessoal, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, quem tá chegando agora, ativando o sininho. E depois que vocês terminarem de assistir este vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas, que isso vai ajudar muito o nosso cantinho. E depois escrevam aí nos comentários também o que vocês acharam deste vídeo, que isso ajuda muito também. Então vamos lá pra mais um vídeo. Pessoal, aqui já tá o mamão, eu já cortei o mamão pra adiantar, porque já são seis e meia, eu gosto de fazer jantar logo, já tô até fazendo aqui um arroz. Já tá fervendo uma água ali pra me lavar o mamão. Aí aqui, ó, gente, eu já cortei, ó, aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui é a semente, é onde fica a semente do mamão, eu tiro tudo. Onde fica a semente, né, eu tiro essa parte toda, ó. Já joguei um tanto de semente aqui no lixo. Esse aqui é o mamão verde, ó, a casca. Esse aqui é o mamão da roça mesmo, gente, ela é da minha sogra, do sítio. É mamão orgânico, ó, pode até ver que tá até com umas pintinhas pretas. Mas não tava bichado não, graças a Deus. Aí aqui eu tô fervendo uma água que eu vou lavar esse mamão na água fervida, pra ver se, pra já dar uma pré-cozida nele. Então eu vou colocar ele numa vasilha maior, vou lavar ele. Vou pegar a água aqui, gente, apagar o fogo. Vou pegar. Até, gente, se vocês quiserem dar uma ferventada nele, assim, já no fogo, pra dar uma amolecida nele, pra não demorar muito. Porque o mamão, ele é mais duro que o chuchu, né? O chuchu é mais rápido o preparo do que o mamão. Vou deixar ele aqui, então. Já vou pegar uma outra panela pra eu começar a preparar este mamão. Gente, eu não coloco ele pra cozinhar ali na panela, sabe? Que nem eu podia colocar ele na água e cozinhar. Porque eu sou um desastre, eu sempre deixo passar do ponto e fica muito mole. E eu não quero o mamão muito mole, né? Então, eu vou, eu faço assim, eu fervo a água, deixo ali. Que daí ali eu sei que ele vai ficar do jeito que eu gosto. Agora eu vou desligar aqui o arroz. Aqui tá fritando uma carne de porco. Pessoal, aqui, ó, já coloquei o azeite, né? Vou fazer com azeite, mas pode fazer com óleo. E daí eu coloquei duas fitas de azeite. Aqui eu já deixei uma cebola de cabeça picada pra eu colocar aqui também. Eu dei uma desligada no fogo porque o azeite espirra, né? Esquentou muito. Então, eu vou desligar pra não me queimar. Gente, e o mamão verde... Dizem que mulher grávida não pode comer. Porque ele tem uma substância chamada latex. Procurem na internet pra vocês verem. E ela é... Ela estimula pra contração. Da mulher, então, é... No caso, a mulher não tá nem na hora de ganhar o bebê. Diz que essa substância faz com que a mulher tenha contração. Então, diz que não é conselhável mulher grávida comer mamã verde. Pode comer maduro, mas não verde. Porque ele tem... Essa propriedade é quando ele tá verde, ela é bem mais concentrada. E aqui, ó, vou colocar um alho. Vou deixar dando uma dourada. E agora eu vou escorrer esse mamão aqui na água. Ah, aqui no escorredor. Prontinho, pessoal. Já escorri. Agora eu vou ver aqui se já deu uma dourada na cebola e no alho. Ele fica muito gostoso, gente. Parece semelhante ao chuchu. Vou colocar o mamão aqui agora. Pronto. Agora eu vou mexer. Esse mamão. Vou colocar sal, gente. Sal é a gosto, né, no caso. Eu vou colocar essa quantia aqui, ó. Mas sal vai muito a gosto de cada um. Eu vou colocar pimenta do reino também. Mas a pimenta do reino também é a gosto, gente. Se você gosta, você coloca. Se você não gosta, não coloca. Vou pegar a pimentinha. Aqui, gente, vou colocar a pimentinha do reino. Aí, já coloco aquela quantia. E agora eu já mexo para misturar. E eu amo pimenta do reino, nossa. E agora, gente, aquele resto de água que sobrou, que eu lavei o mamão, eu vou virar aqui. Para me deixar ele dar mais uma refogadinha só. Só que daí é bem pouco. É só essa quantia mesmo, ó. Bem pouco. Para não amolecer demais. Como eu já deixei ele de molho na água fervendo. Então, é um pouquinho só. Não é para cobrir ele. Agora eu vou tampar. E depois eu volto para mostrar para vocês como que ele vai ficar. E para colocar meus ingredientes finais, que são o cheiro verde a gosto. Pessoal, então, agora já chegou no ponto que eu gosto, ó. Assim, ó. Fica o garfo e já finca. Se caso vocês quiserem mais molha, vocês colocam mais um pouco de água. Eu, aqui em casa, a gente come assim. E agora eu vou colocar, aqui já está minha bisteca, Fih. O cheirinho verde a gosto também. O cheirinho verde vocês coloquem. Se vocês gostarem. Aqui em casa todo mundo gosta. Vou apagar o fogo. E agora está no ponto. E agora está no ponto de comer. Olha, gente, que beleza que fica, ó. Ó. E esse aqui é o famoso chuchu refogado. Então, é isso, pessoal. E lembrando que mulher grávida não pode comer chuchu verde refogado. E compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir. Tchau!